Primeiramente, eu quero agradecer ao IAI por essa oportunidade. Acredito que cada vez mais o tema sobre as mudanças climáticas tem que ser discutido, não só na academia, mas também com relação às políticas públicas e como nós da academia podemos colaborar para que ocorra essa interação entre as diversas áreas do conhecimento em prol do futuro não só do nosso país ou do nosso continente, mas do mundo como um todo.